No Iraque fazem ao menos 14 mortes. Ontem, outros ataques já haviam matado 70 pessoas. As explosões na cidade de Kirkuk ocorreram perto de um mercado e tinham como alvo a população xiita, confirmando o crescimento da violência sectária no Iraque. Só esse mês, 374 pessoas morreram. O governo revisa a estratégia de segurança do país. O exército de Israel adverte o governo sírio sobre os ataques perto da fronteira. As forças armadas israelenses disseram que a Síria terá que lidar com as consequências se ultrapassar os limites. A advertência foi feita horas depois de um carro de Israel ter sido atacado durante uma patrulha nas colinas de Golã, região fronteiriça entre os dois países. A Síria alega que só atacou porque o veículo invadiu o território do país. Para falar sobre essa crescente onda de violência entre a Síria e Israel em todo o Oriente Bédio, está aqui conosco o professor de Relações Internacionais da ESPM, o professor Reni Ozzy. Reni, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Obrigado. Tudo bem. Reni, o que está acontecendo lá? Há possibilidade do conflito contaminar o Líbano e ao mesmo tempo Israel? Haja vista que eles estão vizinhos ali da Síria? Acho que não só os dois, Heródoto, mas Líbano, Iraque, a gente já está vendo as consequências, estávamos vendo agora pouco na matéria, né? Esse último mês foi o mês mais violento no Iraque. Jordânia já está tendo que lidar com um número de refugiados imenso, não tem condições de absorver tantos refugiados, apesar da monarquia ter uma experiência em lidar com muitos refugiados, mas está sobrecarregando, isso vai trazer mais instabilidade. Israel, a gente já está vendo, o Israel já cometeu um ou dois ataques ali, tendo que lidar com a transferência dessas armas para grupos terroristas. O resbolar, pessoal. O resbolar, exatamente. Mísseis ou armas químicas, essa é a grande preocupação. Então, já está se envolvendo num conflito, de certa forma. E o Líbano nunca esteve separado da situação da Síria, devido ao resbolar, está tão ligado ao regime do Assad, que controla a Síria, por onde vem as armas e equipamento, treinamento, enfim. O resbolar está, inclusive, lutando dentro da guerra na Síria. Ao lado do governo. Ao lado do governo. A gente já vê cidades no Líbano, onde parte da população se junta pró-Assad e outras contra o Assad. Então, conflitos civis, essa divisão toda étnica que a gente tem ali na região, afetando o Líbano profundamente. A Turquia, por outro lado, ao norte, também sofrendo. Já pediu, já teve aviões abatidos, já pediu para a OTAN colocar sua bateria de mísseis ali para se proteger. Vem falando e demandando da OTAN que quer algum tipo de intervenção. Então, quer dizer, se a gente olha para todos os vizinhos imediatos, todos já estão sendo afetados e já dá sinais de que essa guerra está respingando ou transbordando para a região como um todo. E aí, te surpreende o fato do governo estar aguentando essa guerra civil há dois anos? É surpreendente isso ou não? Porque os outros caíram mais rapidamente. No Egito, na Líbia, na Tunísia, caíram mais rapidamente. Na verdade, caíram, mas foi uma coisa diferente. O governo não tentou resistir na base da força. Quando o governo usa a força e é declarada uma guerra civil, não foi o que aconteceu no Egito, não foi o que aconteceu na Tunísia, mas na Síria foi esse o caso. E aí a gente entra dentro de uma outra categoria de análise de tipo de conflito, que é uma guerra civil. E dentro dos estudos de guerra civil, a gente tem uns dados curiosos. Desde 1985 até hoje, o número de conflitos civis, apenas a grande maioria deles, eles acabam porque o regime rui, ou ele cai sozinho. E tudo isso acontece no primeiro ano da guerra. Ou seja, o que eu quero dizer é que se, até hoje, a gente passou do primeiro ano, é difícil dos rebeldes conseguirem vencer o Assad. E mais ainda, se forem vencer, talvez vai ser porque o próprio Assad, ou o regime da Síria vai implodir sozinho. E não porque vai haver uma vitória militar. Uma vitória militar. Claro. Isso, se a gente não trouxer uma intervenção, ajuda externa, se os turcos não entrarem, se Israel não se meter, se os americanos não vieram. O que é o suporte do governo do Assad? Quem é que dá força para o Assad poder se manter na guerra? Essa pergunta é interessante, porque, realmente, nessa condição atual, ele só está sobrevivendo porque ele tem alguém que apoia ele. E apoia por uma questão muito estratégica e com todo o suporte possível. Nós estamos falando do Irã. O Irã é uma hora interessado em manter o regime do Assad de pé. E a própria Rússia também tem ajudado, fornecendo armas. Recentemente, enviou mais uma bateria antinavios para o Assad. Então, quer dizer, ele tem o apoio, não é pequeno, desses dois grandes países, um da região e o outro, uma potência maior de projeção global. Agora, do outro lado, então, os rebeldes recebem ajuda de quem? Os rebeldes estão sendo armados por Arábia Saudita e Catar, que fazem parte dos regimes sunitas. No Oriente Médio, a gente tem essa grande divisão entre os sunitas e os xiitas. E os sunitas estão muito preocupados com essa faixa que o Irã, que representa os xiitas, controla, que vai desde Irã, Iraque, Síria e Líbano. Então, ele chega até o Mediterrâneo e cria um arco de influência muito grande. O objetivo dos sunitas, através dessas armas, e os americanos também dando algum apoio logístico e de dinheiro, mas não de armamento, é derrubar o Assad, para tentar contrapor essas forças que estão lutando pelo controle da região. Na verdade, é um grande xadrez geopolítico que a gente está assistindo ali, uma disputa regional entre duas forças. De um lado, os xiitas, representados principalmente pelo Irã, e de outro lado, os sunitas. Aí você tem Arábia Saudita, tem Turquia, tem até Egito, que também não tem interesse em ver um Irã tão fortalecido assim. Arábia Saudita, tem até Egito,